Muito bem, já estamos de volta com o programa da Comunidade. Vamos falar neste momento sobre o que mesmo, diretor? É? É a Semana Santa, né? Pescado tá caro, meu amigo. Vai comer bacalhau, diretor? Não, ainda bem que o diretor não gosta de bacalhau, Márcia Lasmar. Eu gosto, Amaral. Eu gosto de um bacalhau. E aí, você que tá aí do outro lado, são 12 horas e 13 minutos. Vai comer bacalhau também na sexta-feira. Daqui a pouco a gente vai trazer informações pra você sobre quanto é que tá o pescado. Mas agora nós vamos trazer pra você informações sobre a programação da Semana Santa. Você vai saber aí como é que tá essa programação da Igreja Católica, se vai trazer aí as missas, os horários das missas, né, das confissões. E quem vai trazer essas informações pra gente aqui na tela é o repórter Fred Rocha. Olá, Fred. Olá, Márcia. A Catedral Metropolitana de Manaus preparou uma programação especial para essa Semana Santa. A programação começou ontem e vai até o próximo domingo. Hoje, aqui na Matriz, tem confissões individuais em dois horários, de 9 horas da manhã ao meio-dia e também de 3 às 6 horas da tarde. Amanhã, na quinta-feira, será celebrada a Missa dos Santos Olhos às 9 e meia da manhã. Ainda amanhã, às 6 horas da tarde, será celebrada também a Missa do Lava Pés, em que Jesus lavou os pés dos 12 discípulos. Já na sexta-feira, será a Via Sacra, às 9 horas da manhã, com saída aqui da Matriz até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14. A programação se encerra no domingo, com a Missa da Ressurreição do Senhor, às 7 e meia da manhã e será presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. E você que está pensando aí, fazendo sua programação da ceia, da sexta-feira, da Semana Santa, aí da Sexta-feira Santa, a gente vai saber agora quanto é que está o peixe. A Maritana Santos vai trazer para a gente informações sobre o pescado, se você quer variar aí, utilizar outros tipos de peixe, a gente vai trazer agora. Com a Maritana Santos. Olá, Maritana. Marcia, nós mostramos ontem que a Prefeitura vai distribuir Tambaqui e Pirarucu a 30 mil famílias que se cadastraram. Enquanto isso, a CEPROR está comercializando peixes a preços populares em 5 pontos da capital. Mas além do Tambaqui e do Pirarucu, o bacalhau não pode faltar na mesa na Sexta-feira Santa. Eu estive mais cedo visitando alguns empórios e a procura ainda é um pouco tímida, mas os comerciantes esperam que esse movimento aumente na sexta-feira. E olha, os preços do bacalhau variam entre R$ 59,90 a R$ 110, dependendo do tipo. Por exemplo, nesse empório que eu estou aqui, é num shopping na zona centro-sul de Manaus, o corte especial custa R$ 109,90 e o desfiado R$ 37,90. Vou conversar agora com o chefe Francisco Douglas, que vai nos ensinar como fazer uma receita de bacalhau, que vai passar logo mais no Jornal em Tempo à noite. Chefe, como é que é essa receita e o que a gente vai aprender? Bom, nosso bacalhau manuara, ele é simples. Ele vem nosso lombo, bacalhau, nosso azeite, nosso alho, vem nossa batata portuguesa, cenoura, pimentão, cebola e tomate, a nossa salsa, nosso tomate seco e um toque especial, o nosso azeite. O bacalhau, cada vez mais azeite, melhor fica. Obrigada, chefe. Então, essa receita você vai acompanhar completa no Jornal em Tempo, às 6h20 da tarde. Agora, Márcia, você já comprou o seu bacalhau? Ah, Maritana, minha filha. Ainda não, mas vou hoje, porque tem que deixar de molho, pelo menos uns dois dias, para poder tirar o sal, para dessalgar. Eu vou hoje e eu mesmo vou fazer com o nosso azeite lá de casa, viu, Amaral? Tá, é certo. Eu vou fazer. Tá, é certo, diretor. Olha. Fê, Jô. E Robson vai comer, sem reclamar. São dois dias só para tirar o sal? Só para tirar o sal. Eu acho que é pouco sal esse negócio, tá? E se ficar muito salgadinho, o que a gente coloca? Batata. Segunda dica do nosso diretor, Ivana Cidê. Tá, é certo. Contigo, Amaral. Olha na tela do programa da comunidade, você vai acompanhando informações sobre uma viatura da polícia militar que capotou entre as ruas Japurais, Joaquim Nabuco, lá no centro da capital amazonense. De acordo com populares, a viatura seguia em velocidade alta e acabou atravessando no sinal vermelho quando o motorista perdeu o controle e bateu, capotando. Os policiais que estavam na viatura acabaram saindo sem ferimentos graves. O Manaus Trans esteve no local para fazer o controle de desvio do tráfego e tá aí a situação. Falta saber se a viatura estava ou não em perseguição policial. Pois não. Nessa informação, a Polícia Civil disse que realmente a viatura estava em diligência, estava fazendo aí a investigação de um crime que estava em andamento, estava ali procurando elucidar algum desses crimes, investigando e infelizmente foi quando aconteceu o acidente, Amaral. Muito bem. Vamos ao Jorge Teixeira agora com imagens que foram enviadas pra gente por meio do nosso WhatsApp 981163529 e que mostra o momento em que a população acabou flagrando um jovem, um homem em uma ação criminosa. É lamentável essa imagem. Eu prefiro até, Cristiano, que você volte aqui pra cá, pra cá pro estúdio, pra que a gente não coloque ela num plano geral, né? Porque mostra aí o resultado da ação de um criminoso que foi pego durante uma tentativa de roubo. E aí a população fechou esse criminoso e acabou violentando ele, batendo até a chegada da polícia. Algumas pessoas tentaram controlar a população. Esse aqui é o resultado já, né? Depois da ação de populares ali numa tentativa de linchamento. Mostra aí pra mim, diretor, outro vídeo que ainda retrata pra gente o momento da revolta de populares, né? O momento em que a população linchou esse homem suspeito de roubo ali na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Então a gente vê gente de todas as idades, né? Adolescentes, maiores, mulheres, todo mundo revoltado contra esse suposto ladrão que tentava ali furtar alguma coisa na Avenida Itaúba e que foi pego por populares. O resultado tá no outro vídeo. Mostra outro vídeo agora, Cristiano. Lamentável, né? Uma cena, uma cena animalesca que mostra a revolta da população, né? A população tá muito revoltada, né? Tá muito, tá muito... Não, eu não queria colocar isso em contexto nesse momento, Márcio. Eu acho que é uma questão que tem que se discutir, sim. Eu acho que é linchar a pessoa e meter a peia na pessoa se achando o direito de agredir, bater uma pessoa. Eu não acho certo. Acho que a gente... Não, mas ninguém tá falando isso que é certo. A gente se coloca numa situação... A gente se coloca numa situação de se indignar. Eu me indigno com o assalto, com o roubo, com a tentativa de levar o celular, que foi por isso que ele apanhou. E me indigno também com a agressão. A população não precisa, não pode fazer a justiça com as próprias mãos. Existe todo um poder judiciário, todo um aparato policial pra poder fazer a justiça e determinar as penas que o nosso Brasil aceita. Nós temos pena de prisão e não pena de tortura, pena de morte por linchamento, pena de qualquer tipo de agressividade que a população acabou cometendo. Então, você quer colocar na balança qual foi o crime que foi mais grave? Foi o furto de um celular ou foi uma agressão exagerada de uma série de pessoas contra um só? Isso é injustiça. Isso é injustiça. Então, essa é a minha opinião. 12 horas e 20 minutos, Amaral. A situação foi controlada. Alguns moradores chamaram a Polícia Militar, o 30º Distrito Integrado de Polícia. E tá aí, né? Infelizmente, uma pessoa que sofreu a violência depois de cometê-la, né? Sabe lá quantos velhinhos e quantos adolescentes ele não assaltou, quantos celulares ele não roubou até ser pego nessa situação. É complicado. 12h20. Marcelo Asmar, tem reportagem que ilustra pra gente a irresponsabilidade de motoristas na BR174. Pois é, Amaral. Velocidade e uma manobra arriscada deixaram alguns trechos da BR174 ainda mais perigosa. Os motoristas ignoram as fiscalizações eletrônicas e entram pela contramão pra tentar enganar os radares. É a matéria que a gente vai ver agora, aqui na tela. Tudo parece normal até a aproximação com o radar. Para não reduzir a velocidade, o motorista avança pela contramão em uma ultrapassagem perigosa, sem se importar com a fiscalização eletrônica. O flagrante de desrespeito acontece em trechos como este aqui, uma ladeira seguida de reta, onde geralmente o motorista desenvolve alta velocidade. Nelson trabalha na margem direita da rodovia. O comerciante explica que a prática usada pelos motoristas para enganar o corujinha já se tornou rotina. O perigo é esse, que passa muita criança aqui de domingo também, né? Aí, vem com a vez que uma aconteceu. Pegou um moleque de 12 anos, bateu no meio da ponte e jogou bem aqui na cabeça da ponte. Maria Aparecida estava no ônibus, quando o condutor também executou a manobra de risco. De repente, ele faz uma ultrapassagem dessa, vem outra, uma caçamba, mata todo mundo, porque vem muita gente dentro do ônibus que mora aqui na BR. Ao rodar pela contramão, o condutor evita que o carro seja identificado pela fiscalização eletrônica. Mesmo em velocidade superior à máxima permitida, o radar não é acionado. No trecho entre Manaus e Presidente Figueiredo, são 11 radares instalados. E na prática, o que se vê são condutores aumentando a velocidade e trafegando na contramão da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal já identificou a falha e o DENIT deve providenciar a correção. O condutor que for flagrado com essa prática, ele vai ser abordado, sendo possível a abordagem, mas ele também será autuado por trafegar pela contramão de direção. Essa é uma multa de natureza, uma infração de natureza gravíssima. A PRF também tem intensificado o patrulhamento na BR-174. Uma das medidas para evitar o abuso de velocidade nesses trechos é a verificação do tacógrafo. O equipamento é de uso obrigatório em veículos de carga e registra as variações de velocidade. Só em 2014 foram feitas 700 autuações nesta área da rodovia. Com a Operação Semana Santa, as fiscalizações se intensificam para aumentar a segurança de quem usa a estrada com consciência e respeito. A gente viu aí essa reportagem, viu que a imprudência nesses casos aí pode trazer muitos acidentes e acidentes com vítimas fatais. Isso precisa ser combatido. A gente tem a Operação Semana Santa que já começa a ser realizada pela Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias federais que nós temos aqui, a rodovia BR-174 que liga Manaus à Boa Vista em Roraima, e também a 319 até o Careiro Castanho. É fundamental que a fiscalização exista, mas principalmente que o motorista tenha consciência na hora de pegar a estrada. Pois é, Amaral, são profissionais. É preciso que eles tenham essa segurança, que além de dirigir com o profissionalismo que eles aprenderam, que escolheram para poder ganhar aí o sustento da sua família, o sustento da sua vida, que eles tenham segurança para poder voltar para casa sãs e salvos e fazer com que as pessoas que transitam na mesma rua, naquela mesma via, também voltem para casas sãs e salvos. São 12h24, obrigado pela sua audiência. Dessa maneira que a gente encerra mais uma edição do programa agora. Amanhã tem mais, Marcelas Marcos. Amanhã tem mais, Amaral Augusto. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Amaral Augusto.